Aqui, ó. Não, moça. Vai tomar banho, mundo. É de uva, isso aqui é uva. Nossa, amiga, olha que casa linda do meu tio. Opa, bom dia, moça. Bom dia. A senhora que é a sobrinha do senhor Antônio? Claro, né? Tá vendo, não? Olha a roupa desse funcionário, amiga. Eu espero que você não tenha preparado a minha comida com essas mãos imundas. Tenha limpado primeiro as suas mãos, viu? Moça, mas eu sou só o jardineiro e arrumo a casa. Então quer dizer que você não faz comida? Não. Você só faz cuidar dessas plantinhas aí? Sim, na parte da comida é a senhora Maria. Você não merecia nem ser contratado, querido. Você não sabe fazer uma comida? Tinha que agradecer do meu tio contratar pessoas desse seu tipo aqui. Olha a roupinha que fica pra trabalhar na casa do meu tio. Moça, mas é com essa roupa aqui que eu... Todo dia eu aguo as plantas aqui, arrumo a casa. Eu deixo tudo organizadinho aqui. Oh, é? Deixa eu te ajudar então aqui, ó. Não, moça. Ó. Vai tomar banho, mundo. Por que você fez isso? Gente, um nojento desse. Nossa, amiga, para de tratar ele dessa forma. Senta aí, amiga. Eu já tô cansada já desse cara. Por que você trata ele desse jeito? Porque ele é pobre. Ei, coisa. Parece que é sua, você viu? Oi, senhora. Já é quase meio dia, a gente tá com fome. Então, senhora, a dona Maria não terminou a... Meu querido, a gente tá com fome. Vai arrumar logo alguma coisa? Tá, eu vou ver o que eu posso fazer pra vocês. Ai, ai. Mas você viu, ela nunca ouve conselho de ninguém. Continua aqui mesmo, né? Ai, fazer o que, né? Não, mas tá bom. Eu não vou falar mais nada pra ela. Senhora, a dona Maria falou que o almoço vai demorar mais ou menos umas meia horinha. Aí eu trouxe isso aqui pra vocês, tá? O que é isso aqui? Eu quero é comida, meu filho. Mas não é eu que faço a comida, eu já te falei. Meu filho, eu quero comida. Isso aqui é fruta. Você já viu alguém comendo fruta na hora do almoço? É, agora a gente tá pronto. Aqui, ó, o que que eu faço, ó. Não, moça. Aqui também o dela, ó. Vai. O que você tá fazendo isso comigo? Vai, sai logo. Vai arrumar comida. Nojento. Nossa, por que você fica fazendo isso com ele? Tá defendendo ele agora, é? Vai atrás dele, então. Não é defender, que você maltrata ele demais. Ai, ai. Nojento desse. Vou fazer de tudo pra ele perder esse emprego. Sozinho bom, hein, amiga? Ah, é verdade. Bom pra dar um mergulho, né? Nossa, e essa piscina deve tá boa, hein? Calorzão desse. Verdade. Ah, mas eu ainda tô com fome, viu? Eu também. Esse becil aí não serviu nem pra fazer uma comida. Vamos pedir um suco. Será que sabe fazer o mesmo suco? Ah, eu acho que sim. Chama ele pra gente pedir. Ô, insolente! Oi, senhora. Quero um suco. É, a senhora quer suco de quê? Suco de uva. E tem que ser adoçado, viu? Tá bom, é... Nossa, senhora, mas eu vou ver se tem suco de uva. Vai ver se tem, não. Você deu um jeito. Aquela hora eu pedi comida, você trouxe fruta. Agora faça o favor de trazer o suco de uva que eu pedi. Adoçado. Aham. Nossa, para de tratar ele dessa forma. Ninguém merece isso, não. Que não merece o quê? Olha, uma coisa dessa aí. Não, e deixa eu te falar outra coisa. Aquela hora que eu joguei água, não foi por maldade, não. É porque ele estava fedendo. Estava fedendo, parecendo um gambá. E outra coisa, amiga. Eu estou achando você estranha, hein? Como assim? Você está caidinha por ele, hein? Eu não. Eu só não acho certo essa forma que você está tratando ele, né? Ai, você está defendendo ele demais. Parece que você está apaixonada por ele. Ah, isso é coisa da sua cabeça. Você viu? Tem ninguém apaixonado aqui. Eu só acho errado isso. Ah. Bom, mas enfim, né? Não vejo a hora do meu tio mandar eu trazer minhas coisas para cá. Olha que casa maravilhosa. Nossa, ela é tão grande, amiga. Realmente. Lá em cima. Nossa, tem tantos quartos. Ela é maravilhosa. Não vejo a hora. Aqui, senhora. Obrigada, tá? Precisando de mais alguma coisa? Aí demorou demais, né? Ah, tá. É, me desculpe pela demora. É porque eu fui fazer o suco ainda. Não estava pronto. Isso aqui é suco de uva ou é de limão? É de uva. É de uva? Isso aqui é uva? Não! Eu pedi adoçado. Não foi azedo, não. Não faz isso com ele. Você está defendendo ele? Fica aí, então, vocês. Aqui, ó. Toma aqui, ó, esse copinho aqui, nojento. Nossa, moço. Perdão. Nossa, como que ela tem coragem de te tratar dessa forma, velho? Não, pode ficar tranquila. Muito obrigado por me ajudar, tá? Por nada. Pessoas assim não merecem. Nossa, mil desculpas, tá? Tá. Me dá aqui. Fingindo que tá trabalhando, você viu? Fingindo que tá limpando a piscina. Ah, amiga, deixa ele. Eu vou aprontar uma com ele e você vai ficar de boca aberta. Você vai ver. Não, não. Não faz isso, não. E o quê, menina? Bora? Por que você fez isso? Eu tava trabalhando aqui. Vai, meu filho, trabalha. Você não tá trabalhando, não. Você sabe o que é que você tá fazendo? Você tá é nadando aí. Deixa de ser mentiroso. Por que você fez isso comigo? Por que, meu querido? Eu não gosto de você. Eu já falei que eu não gostei de você. E tudo que você faz é mal feito. Você não merece estar aqui. Para, amiga, para com isso. Para o quê, amiga? Agora, porque você não gosta de mim, é obrigado por você me jogar na piscina. Eu tava trabalhando. Eu já falei que você não vai continuar trabalhando aqui. Isso é o que vamos ver com seu tio. Pois, bora ver, então. Por que você fez isso? Não encosta em mim! Amiga! Para com isso. Me dá aí o celular. Vai, vai, vai. Para quê? Me dá o celular logo. Porque eu não gosto de você, imbecil. Aqui, ó. Olha, tio. Eu tô trabalhando aqui. Olha aqui, tio. Olha o seu empregadinho aqui. Tá se divertindo na piscina. Para de gravar, por favor. Olha aqui, ó. Vamos, amiga, vamos. Ligar para o meu tio, né? Para quê? Vou avisar que ele tava tomando banho de piscina. Não. Não, amiga. Não faz isso, não. Coitado do homem. Coitado do quê? Ele é muito resmungante. Ele merece. Ele merece. Fica quietinho aí. Oi, tio. Ah, oi, tio. Tá ouvindo já? É que a ligação tá meio ruim, né? Ah, tá. Não, então, tio. Tá tudo bem aí? Como é que tá o senhor? Ah, que bom. Não, a gente também tá bem aqui. Como eu falei pro senhor, eu ia trazer uma amiga minha, né? Pois é, tio. Eu te liguei porque esse funcionário do senhor aqui, eu não sei o nome dele, mas é um que gosta de mexer aqui com as jardinagens aqui. Ele tá precisando que o senhor venha aqui e dá uma olhadinha aqui no serviço dele, viu? Que o senhor deu uma chamada de atenção nele, porque ele não tá trabalhando direito, não. Não, não. E é muito mal educado, viu? Muito mal educado. Eu peguei ele ali, eu tava precisando da ajuda dele, ele tava tomando banho de piscina, o senhor acredita? Foi, tava tomando banho de piscina. Tava tomando banho de piscina e quando me viu ainda me xingou, ainda falou um monte de coisa de mim. Só porque eu passei, eu acho que ele ficou com vergonha, né? Porque viu que eu tava vendo que ele não tava fazendo serviço dele, ainda falou coisa pra mim. Nossa, eu fiquei com tanta vergonha na frente da minha amiga, porque eu trouxe ela, né? Nossa, assim, olha, o senhor precisa ver, ele é muito mau caráter, muito mesmo. Não, tio, eu vou dar uma segunda chance pra ele. É, vou dar uma segunda chance. Tá, vamos ver, né? Se ele não ficar muito bom aí, eu vou... Não, se ele fizer isso de novo, eu vou chamar até a polícia, né? Porque tá demais, ele é muito mal educado. Não, fica tranquilo, tá? Tá, tchau. Tá bom, tchau. Você vai ver, eu vou pôr ele no lugar dele. Você sabe de uma coisa? Eu acho que isso não foi o suficiente, meu tio parece que não acreditou no que eu falei. Tava pensando aqui... Pensando em quê? O que você vai fazer mais? Eu vou fazer uma coisa, eu duvido ele se safar dessa. Você vai ver, meu tio já tá voltando já de viagem. Deixa isso quieto, deixa o tio resolver. Eu vou conseguir tirar ele desse trabalho dele. Meu tio vai demitir ele, você vai ver. Vamos lá comigo. Aqui é o quarto dele. O que você vai fazer aqui? Tira aqui pra mim. Pra quê, amiga? Tira aí. Peraí. Aqui. Isso. Mas pra quê isso? Vou colocar nas coisas aqui. Amiga, não faz isso. Isso não é justo, ele não te fez nada. Fez sim. Me respondeu demais, bora. Você fique calada. Não fale pra ninguém que eu coloquei essa corrente lá. Amiga... Vem com fechado, bora. Tá bom. Ah, ainda bem que eu terminei. Casa toda arrumada, jardim tudo pronto. Oi, senhora. Eu fico admirada assim com a sua tranquilidade, viu? Tranquilidade não, eu já terminei de arrumar a casa toda, já tá tudo pronto. Como? Só sentei aqui um pouquinho pra me descansar. Como que pode, né, fingir desse jeito? Fingir o quê? Como que você faz uma coisa dessa com a nossa família, hein? Tá maluca? Maluca? A minha correntinha que eu estava usando agora há pouco sumiu. Ah, se sumiu... Eu comprei... O problema é seu. Não, o problema é seu. Porque aqui só tem eu, a minha amiga e a gente tem condições de comprar. E se sumiu foi de alguém, né, que tá precisando de dinheiro, né? Você sabe quanto foi? Foi 5 mil dólares. Na minha viagem pro exterior, pros Estados Unidos, eu comprei. Mas se sumiu... Eu não peguei não, senhora. Meu querido, aqui todo mundo tem condições de comprar uma corrente. A única pessoa desfavorecida aqui financeiramente é você. Eu sei que você pegou. E você quer saber, eu vou ligar pro meu tio. Tá? Por que você vai fazer isso? Eu não peguei nada de você. Como que você faz uma coisa dessa com a nossa família? Meu tio vai ficar muito feliz de saber disso, viu? Você só tá me humilhando o dia inteiro, me humilhando. Eu conheço o cara de gente descarada. Oi, tio. Tio, tem um problema muito sério aqui que eu tô precisando da sua ajuda. É, eu já tinha comentado com o senhor, né? Que tava um pouco difícil aqui manter as coisas aqui na sua ausência, né? Pois é, mas agora aconteceu uma coisa muito séria mesmo, que o senhor não vai acreditar. Vem, tio, logo, porque senão eu vou ter que chamar a polícia. É, pra não chamar a polícia, eu acho que é melhor o senhor vir resolver. Não faz isso, por favor. É, é, a respeito dele mesmo. Eu não fiz nada. Não, tio, então tá. Tô esperando, tem que vir rápido. O senhor já chegou de viagem hoje, né? Que eu fiquei sabendo, então vem aqui, tio. Tô precisando. Para de mentir. Tchau, tio. O meu tio já tá chegando já, viu? Pra resolver esse problema. E você lembra, né, que eu te falei? Que eu ia conseguir te tirar daqui. E chegou o dia. Por que você tá fazendo isso? Se eu sou ansioso pro meu tio chegar, você vai ver, eu vou colocar ele no lugarzinho dele. Boa tarde, minha sobrinha. Oi, tio. Oi, meu tio já chegou já, tá vendo? Tudo bem? Tudo bem, senhor. Né, minha sobrinha? Eu quero saber o que tá acontecendo aqui nessa casa. Olha o que tá ocorrendo aí. Então, tio, tá acontecendo um problema muito grave, viu? O que foi? Aquele seu funcionário lá tava dando o maior trabalho. Falta de respeito. Eu já tinha ligado pro senhor, né? Funcionário? Quem é funcionário, tá falando? É um homem que fica limpa nas costas. Você tá falando do Henrique? Acho que deve ser. Vá, continue, vá, continue. Pois é, só que agora o problema é mais sério. Teve uma corrente que o senhor até me deu dinheiro, uma época, pra me comprar um presente pra mim. Eu tava no exterior. Lembro, sim, lembro, sim. Aí eu fui e comprei essa corrente pra mim. Eu tinha o maior carinho com ela. O que que aconteceu? Ela sumiu. E eu acho que a gente tinha que vasculhar essa casa, principalmente o quarto dele, viu? Porque só tinha nós. Mas o Henrique é uma pessoa de confiança. Mas só tinha gente, eu e minha amiga. Nós não precisamos disso. Só pode ser aquele empregadinho. Tenho certeza. Chega. Ela tá mentindo. Você só sabe mentir. Chega. Boa tarde, Henrique. Eu já tô indo embora, que não tô mais aguentando tanta humilhação aqui nessa casa. O que que tá acontecendo? Olha ele aqui, ó. Vamos começar, Henrique. Olha ele aqui. Já tá até com a roupa parecendo do senhor. Isso aqui foi que pegou a minha corrente. Ela é mentirosa. Essa camisa é minha. Ela é mentirosa. Chega. Para com isso, amiga. Você tá louca, garota? Tá apaixonada e fica aí defendendo gente que não merece? Ó, deixa eu te falar. Pera aí. A gente vai resolver isso agora. Minha casa é toda monitorada. Eu vou puxar aqui nas câmeras, entendeu? Vou puxar aqui. Já a gente acaba com isso aqui. Mas não precisa não, tio. É só a gente verificar lá o quarto dele. Aqui, a bolsa dele. Ó, gente. Vamos verificar aqui. Já resolve. Não, pela aqui, pela escra, a gente vê. Tenha calma. Tem. Não acredito, né? Você sendo minha sobrinha, você fez isso, né? Eu falei que ela estava mentindo. Olha pra isso. Chega. Você colocou o colar de ouro na bolsa do rapaz? Não, mas eu acho que... Olha aí, você não tá nesse colar. Devolva o colar aí. De quem é esse colar? Mas, não foi eu que coloquei. Não acho que tem algum erro nisso aí. O senhor está aqui mesmo. Não foi eu. Não, né? Você não fez isso, não. Foi você que colocou na bolsa dele. Você nunca. Pra melhor te dizer. Olha ela, eu tava. O Henrique não é empregado aqui na minha casa. O Henrique é meu sócio. Sócio? É, nós somos sócios. Somos donos de uma empresa. Você não me avisou? Eu achei que ele era empregado. Você já chegou a me humilhando. Fica na sua, garota. Me perdoe pelo que eu fiz. Me perdoe mesmo. Me dê uma segunda chance. Não, né? Isso aí é inadmissível. Faz umas coisas, ó. Tio, mas deixa eu morar aqui. Só as coisas já estão arrumadas. Vai embora, vai embora. Entendeu? Não dá mais. Tio, me dá uma segunda chance. Eu queria morar aqui. Não, não vai dar certo. Depois eu ligo pra minha irmã. E a nossa amizade acabou, tá? Sai. Vaza daqui. Pode ir embora, pode ir embora. Deixa eu te dizer. E essa daqui? Eu gostei muito dela. Ela me ajudou bastante. E eu quero que ela fique aqui na casa comigo. Ela não lhe acusou de nada? Não, não. Tá de bom então, Henrique. Pode ficar com ela aí. Vai desculpando alguma coisa, viu? Tá. Porque minha sobrinha, eu não sabia muito, entendeu? Eu tinha muito tempo morando longe com minha irmã. Eu tinha que convidar ela pra morar aqui. Mas infelizmente, tudo acontece. Tá. Desculpa aí, viu? Tchau. Tchau. Tchau.